É com orgulho que represento aqui um novo Equador. Um Equador forte, coeso internamente, unido pela Aliança Bolivariana, pela comunidade de Estados latino-americanos e caribeiros e pela UNASU com seu próprio povo, o povo latino-americano. Somos mais fortes juntos. E somente juntos poderemos desfazer essa mancha em nosso passado e presente que é a forma desumana como vem sendo tratada a questão das drogas no mundo. Criamos equidade, dignidade e a base do problema se resolverá. Em prol dessa união, somos a favor da pacificação no Colômbio, a favor de mais cooperação, inclusive com nossas inteligências e, principalmente, a favor da revisão de leis que são arcaicas e punitivas. Respeitemos aqui a soberania e particularidade de cada um. Trabalhemos juntos e a iniquidade não mais levará nosso povo às drogas. Nos recusemos a isso e veremos mais uma vez nosso povo perecer pelos resultados da iniquidade e pobreza. Respeitemos os princípios fundadores da UNASU, que garantem sua legitimidade. E com isso chegaremos a um consenso, porque, do contrário, a paz e a dignidade de nosso povo é entre em Cristo, porque, do contrário, paz e dignidade serão apenas palavras. Muito obrigado.